Com um bom momento da banda Máquina do Tempo do maestro Fernando Rodrigues Aniversário da banda em 2005, há 10 anos No extinto Grêmio Lítero Recreativo Português E a banda Máquina do Tempo comemorou a passagem desse aniversário Confira no VT Confira no VT Confira no VT Confira no VT Amém. 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 Didi por mim se procura. Amém. Amém. Só é o que me sorriso, mas você vê o meu sorriso mesmo assim, tudo isso vai fazer você lembrar de mim, se alguém tocar meu conto com fé, não diga nada, não diga nada, não diga nada, não diga nada, só é o que me sorriso, mas você vê o meu sorriso mesmo assim, tudo isso vai fazer você lembrar de mim, se alguém tocar meu conto com fé, não diga nada,